Os últimos 10 campeões das 5 principais ligas europeias. Não sei nem como essas daqui são as 5 principais. Algumas delas nem tem competitividade. Bom, começando pela Ligue 1. Desde 2013 e 2014, o PSG ganhou cerca de 8 vezes. 2014, 2015, 2016, PSG ganhou 2017. Foi quando o Mbappé surgiu no Mônaco e o Mônaco foi campeão francês. E de lá pra cá, meu amigo, PSG, 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 o Lille papou um campeonatinho em 2020 e 2021. E depois disso, PSG e PSG. Já na Série A, o campeonato italiano, dominado pela Juventus em boa parte da década. Mas no final dela, os últimos 3 campeões são Inter de Milão, Milan e o Napoli. A Bundesliga é um negócio completamente bizarro e de outro mundo. Desde 2013 e 2014, o campeão é o Bayern de Munique. Os caras não devem nem mais comemorar esse título. Mas é bom ressaltar que na temporada 22, 23, quase que o Bayern não é campeão.